Moeda rara e valiosa encontrada num troco, moedas que pelos catálogos podem valer entre 8.500 e 12.500 reais, se trata de uma moedinha de 1 real, moeda de 1 real ano 2012, moeda que mesmo nesse estado de conservação aqui ó, é uma moeda bem circulada Vê que ela tá no estado MBC, circulou bastante essa moeda e ela vale uma boa grana, estarei mostrando pra vocês dados e detalhes sobre essa moeda, quantidade de tiragem, por que que ela vale tanto assim essa moedinha, por que que ela é tão caçada por colecionadores, não só do Brasil, do mundo Essa moeda é caçada, ela é colecionada por colecionadores de todo o planeta, por isso que ó, segue a dica Se você tem uma moeda dessa e deseja se desfazer dela, vender, faça um videozinho, posta aí no Youtube, né, canalzinho no Youtube, posta nas redes sociais Pra você descobrir colecionador, né, o cliente final da moeda, porque se você levar em qualquer lugar pra vender rápido, você vai encontrar o que? Um atravessador que vai te dar talvez um quarto do valor dessa moeda, pra depois se dar bem em cima de você Vou trabalhar aqui nesse vídeo com dois catálogos, três catálogos pra não ter sombra de dúvida Que num você vai ver a quantidade de tiragem, no outro tem um detalhe diferente, no outro tem outro detalhe diferente Então vou juntar em três catálogos essa moeda e também vou mostrar um detalhe importantíssimo que tá acontecendo no Brasil afora em relação a uma moeda Aí vai entrar um quarto catálogo, tá bom? Então você já deixa o like, deixa aquele joinha, que você sabe que o vídeo vai ser de primeira Um vídeo muito importante pra todos os colecionadores pro mundo numismático Essa moeda faz parte de uma coleção muito, mas muito importante aí pro Brasil Essa aqui, ó, essa aqui é uma flor de cunho Rio 2016, ela encabeça a coleção das moedas dos Jogos Olímpicos, a moeda da bandeira 2012 Que é a coleção completa, flor de cunho, tá? Só pra mostrar a vocês, ó Rio 2016 Muito importante pro esporte brasileiro Porque ela encabeça aí as moedas dos Jogos Olímpicos, né? Uma honraria do esporte, né? Eu peguei num troco Foi o ano passado, já fiz um vídeo dessa moeda Mas como mudou os valores, aconteceu mais coisa, mais descoberta em relação a essa moeda E tem coisas que tá acontecendo que você precisa saber ao redor dessa moeda aqui Então tá ela aqui mais uma vez, a moeda aqui, ó MBC, ABC Ela circulou demais Então muita gente do Brasil afora desconhece que uma moeda dessa Gente, uma moeda dessa não vale um real É uma moeda super procurada por colecionadores do mundo Mesmo ela estando assim, tá? Eu tava lá em Minas no mês passado Um amigo pediu que botasse uma moeda daquela Também de 2012 Aquela De 50, estava 100 E Em dois dias vendeu Então essa aqui é uma moeda também Que se eu botar a venda Ela não tá venda Mas se eu botar ela a venda, essa moeda aqui Em dois dias aparece comprador Então Vender moeda Aparecer comprador Depende de que moeda é Você não pode pegar qualquer moeda do real E postar nas redes sociais Que ninguém vai aparecer Todo mundo tem Agora moeda rara Moeda que quase ninguém tem É uma escapulida que eu não sou Mas ainda bem que a moeda já Bem gasta A flor de cunho fica lá guardadinha dentro da caixa Falei do like, do joinha Também eu peço vocês pra me seguirem em todas as redes sociais Não perder as playlists por tema Playlists é o caminho mais curto Você encontrar os vídeos Que você precisa Por exemplo, moeda de prata Tem playlist só de moeda de prata Moeda lá do império De cobra, de bronze Tem vídeo Playlist só pra isso Moedas e cedas internacionais Tem uma playlist só disso Moedas americanas Eu fiz uma playlist exclusiva De moedas americanas E também vocês compartilhem o máximo Possível Pra que esse vídeo chegue ao conhecimento de muita gente E deixe seus comentários E como aqui eu fiz um fundo verde Rapidamente a gente vai mudar um pouquinho rápido Andando lá em menos A gente descobriu uma plantinha Isso é importante pra mim e pra todos vocês Eu peguei aqui a primeira frutinha dela E eu vou mostrar pra vocês Primeira frutinha dessa planta aqui É incrível Vocês conhecem essa planta aqui? Essa frutinha aqui? Caiu Essa plantinha se chama Fisales Fisales mesmo é isso P-H-E-Fisales Consegui lá em menos Uma mudinha Eu plantei E olha Parece um casulo Do bicho da seda Mas ó Frutinha vem aqui dentro Deixa eu ver se já está madurinha Ó Está madurinha Aqui Incrível essa fruta É a primeira frutinha O pé da árvore lá está carregadinho Mas essa aqui é a primeira Que eu acho que madurou Está madurinha Chamada Fisales Essa frutinha Então vocês pesquisem aí Nas redes sociais Sobre a Fisales Tem mais vitamina C Do que uma laranja Pequenininha Mas tem mais vitamina C Do que uma laranja Tá Muito importante aí Para o sistema imunológico Também ser o ácido ascórbico Que combate os radicais livres Te dá resistência É bom para os leucócitos Para as hematas Para os mitocôndrias Para as organelas E aqui vamos voltar Para a moeda da bandeira Fiquei feliz de ver Essa gente planta Aí dá uma frutinha Linda, maravilhosa Sobre essa moeda Para vocês tomarem cuidado Com moeda falsa Moeda muito baratinha Está vendo? Isso aqui é uma moeda falsa Tá Mas aqui na parte de trás Eu vou identificar ela Um pouco de luz Está retrapalhando Então veja bem A moeda falsa Tem batida dupla Né Nos elos São cravados E na verdade Os elos São todos em baixo relevo Tá Baixo relevo Aqui Fizeram um baixo relevo Nessa moeda Aqui Tipo prensado E aqui A verdadeira Já é o contrário É um alto relevo É baixo relevo Nos elos Das olimpíadas Nas argolas E alto relevo E alto relevo Quem falsificou Não se deu Esse cuidado Certo E aqui Aqui ó A bandeira não vai lá em cima Na original Ela chega a beliscar aqui No anel Cruza Todo núcleo Belisca o anel Essa aqui já Não vai lá Ela tem mais espaço Aqui A bandeira A bandeira é um pouco menor Aqui Tem mais espaço Aqui E aqui Mas o importante É só olhar de cara O anel Você já identifica Moeda falsa Que aqui É só um detalhe Só nos anéis Baixo relevo Você vê aqui Os anéis Estão meio que duplo Tá E aqui Está baixo relevo Na original Ela é alto relevo Certo Aqui já está bem Desgastado Isso aqui É uma moeda falsa Desgasta muito rápido Nessas moedas aí Dentro da cápsula Bonitinha Flor de cunho Você pensa Que ela é nova Flor de cunho Que é a original Tem gente Vendendo essa moeda Por 100 reais E o valor dela Verdadeiro Não é esse O mais antigo Do Vieira Que o Vieira saiu Esse ano ainda não saiu O catálogo Vieira Em 2023 Deve sair em julho Agosto Era para sair em maio Não saiu Deve sair em julho Final de julho Início de agosto Tá Então No catálogo Vieira Aqui ó Mismática Vieira Está 100 reais É o MBC 150 bebo 200 Uma flor de cunho No folder Na cartelazinha Está 400 reais A moeda prova Entre mil Mil e 500 reais Aqui Ela está A quantidade de tiragem 2 milhões e 16 Peças De ser mil peças 2 milhões e 16 mil 120 MBC 150 soberba 170 uma flor de cunho Um pouquinho menos o valor O de erro Já apareceu aqui Detalhe ó Datas marcadas Aqui em cima Entre a palavra Brasil E a bandeira Tá Moeda comemorativa E rara Qualquer detalhe Se torna valioso Então Essas moedinhas Com a data marcada Ou com a palavra real duplo Aumenta em 170 E 150 O valor da moeda Tá Esse erro vale aqui 150 reais Esse aqui 170 reais Na moeda Mostra Valores dessa moeda 120 180 250 reais E o real duplo Tá Aqueles valores Que é acrescido Na moeda Uma flor de cunho Vale 350 reais Deixa eu tentar puxar Mais de pertinho Aqui 2012 Batida dupla Na palavra real Real dupla Na moeda Da bandeira Chegou Vale 350 reais Agora Vamos Multiplica Quem guardou Sachê Dessas moedas A moeda de um real Vem 50 moedas 50 moedas Assim ó Aí você paga Lá na Ou na Caixa econômica No banco Se tiver amizade Com o gerente Lá Comprar um real 50 reais No caso Esse aqui É do beija-flor Esse aqui Eu ganhei Do meu amigo Fabiano Braga Lá De Varginha Minas Gerais Inclusive Tá aqui Banco do Brasil Lá de Varginha Tá Então Eu não tenho A da bandeira Mas quem tem A moeda da bandeira Que naquela Como muita gente Comprou Sachê De moeda da bandeira Então multiplica Ou esse valor aqui ó Você pode multiplicar Esse 170 Por 50 Dá 8.500 Né A flor de cunho Né Dentro do sachê Vale 170 reais Cada uma Vezes 50 Dá 8.500 E aqui Vezes 250 Né 12.500 Então Um sachê Que vale Em média Entre 8.500 E 12.500 Uma moeda Valendo aí Ou 170 reais Ou 250 reais Então a moedinha Mesmo nesse estado Aqui ó Ela tem um defeito Nessa moeda Defeito de fabricação Tem moeda Com sobra De material Esse aqui Tá faltando Material Ó Quase que ela seria Comida aqui no final Ela circulou tanto Até a Borda dela É semi Serrilhada Quase não tá Aparecendo mais Então a moeda Que circulou Anos e anos Aí ó Na mão de um Na mão de outro E agora Veio parar Nas minhas mãos Ficou guardada Né Então a moeda Dessa não se vende Uma moeda Dessa por menos De 150 reais Certo pessoal Mesmo nesse estado Aqui A moeda bandeira Original É a moeda Da bandeira Tá Obrigado a todas Aí pela atenção Forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E ó Não esquece de pesquisar Fizales Essa frutinha aqui Maravilhosa Fizales Maravilha né Deus faz tudo Com Uma genialidade Né Incrível isso aqui Incrível isso aqui Música 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 Música